Olá amigos, olha aqui gente, eu acho que vocês se lembram que há alguns dias a gente gravou aqui uma matéria com a Maria do Socorro pedindo uma ajuda a todos vocês para que ela pudesse realizar uma cirurgia na vista dela, nos olhos dela para recuperar. Graças a Deus, com a ajuda de muitas pessoas, ela conseguiu algumas ajudas e também com a ajuda da família dela. Ela vai contar direitinho aqui para vocês como foi essas ajudas da família dela. Então aqui de antemão eu quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram e viemos fazer aqui uma visitinha a ela e graças a Deus a gente vê que a situação da vista dela melhorou um pouco. Vamos conversar aqui com a Maria do Socorro. Maria do Socorro, como é que você está? Bom dia, dia 6. Eu estou melhor, graças a Deus. Graças a Deus estou enxergando, estou enxergando não muito não, porque o médico disse que minha visão não ia ficar 100%, mas estou, graças a Deus, dando para me virar, cuidar da minha vida mais ou menos, né? Com certeza, Maria do Socorro. E através da TV Iracema, da nossa matéria, o seu caso se tornou público e aí todas as pessoas tiveram conhecimento, alguns familiares não sabiam realmente da gravidade da sua visão, mas através da matéria alguns familiares se aproximaram e ajudaram. Quem foi as pessoas da sua família que mais ajudou? Ah, a família da minha mãe me ajudaram muito, tia Socorro, tia Rita que ia comigo para Fortaleza, Cristiana, minha prima. Todo mundo da família da minha mãe me ajudou, da família do meu pai também me ajudou. Muitos também, Sônia, Batista, veio lá na minha tia, tia Geni, todos, né? Pronto, para não esquecer alguns nomes, que são várias pessoas que ajudaram, a arrecadação financeira da TV Iracema, você arrecadou, através da matéria, você arrecadou alguns valores. Mas aí a sua prima Cristina, Cristiane, né? Que é a irmã de Antônio José, que também Antônio José ajudou bastante também, a gente sabe que ele fez lá na clínica dele uma vaquinha, caixinha e conseguiu alguns valores. Mas essa consulta, essa cirurgia custou quanto, Maria do Socorro? Era R$ 7.600,00 de Assis, aí o médico, a gente conseguiu uma consulta através de um pessoal lá do Pinheiro, de Daniela Pinheiro, que o namorado da minha prima é filho, Daniela Pinheiro, aí ela falou lá com o médico, o médico ainda tirou menos, era R$ 7.600,00, ficou por R$ 6.400,00. Certo, aí vocês deram uma parte em dinheiro, que foi o que foi arrecadado, e ficou quanto para finalizar? A gente deu R$ 1.400,00 de entrada e foi dividido no cartão dela R$ 5.000,00, ficou em R$ 10.500,00. Pronto, gente, então, graças a Deus, o importante é que ela fez essa cirurgia. Tira o óculos, Maria do Socorro, para mostrar um pouquinho aqui para os telespectadores. Veja bem, gente, olha, ela operou esse olho... Direito. Direito. O esquerdo também precisa de uma cirurgia, tá vendo? Mas, graças a Deus, ela já está enxergando, vamos dizer, 50%, 60%, é isso, Socorro? Eu acho que nem isso tudo, não, de Assis. Mas que já dá para enxergar... Já estou me virando, né? Já estou fazendo até corpo, não é para mim fazer, porque... Pois é, gente, então veja bem, ela não fez a cirurgia do outro olho, do esquerdo, por conta da situação financeira, não deu para arrecadar o suficiente. E a gente continua nessa corrente. Quem puder ainda ajudar mais um pouquinho, para que a gente possa conseguir essa cirurgia... Agora vai ter o óculos. Pois é, vai precisar de usar um óculos, né? Dia 16, eu vou novamente... Aí ele disse que ia passar o óculos. Pois pronto, gente, então, qualquer dono de ótica, Iracema, nós temos várias óticas de proprietários dessas óticas, muito gente boa, quem quiser fazer a doação desse óculos para Maria do Socorro, a gente agradece de coração. Nós temos aí a ótica Iracemense, do nosso amigo Zé Moura, nós temos a ótica Queiroz, do nosso amigo Paraguai e da esposa dele, que é o Rosenberg Queiroz. Também temos a ótica, a Luciano Ótica, aqui no nosso município. Então, qualquer dono de ótica que queira fazer essa doação desse óculos para a nossa querida Maria do Socorro. E dois, gente, quem assistiu a matéria dela, viu a situação, ela tem uma criança pequena para cuidar, mas aqui é a hora de agradecer. A gente veio mesmo para agradecer as pessoas que ajudaram, principalmente a sua prima Cristiana, é isso? Com certeza, eu agradeço a todos que me ajudaram, agradeço muito a ajuda que todos me deram, de coração. Agradeço também a Cristiana, minha prima, agradeço a Antônio José, agradeço a Socorro, minha tia, João, toda a minha família, que são muitos, a gente, vou falar, e todos que me ajudaram. Todos me ajudaram, muito. E você já se sente bem melhor, não é, Maria do Socorro? Ah, com certeza, Diascisa, a vista da gente é tudo, né? Com certeza, eu até cheguei aqui, gente, quando ela me recebeu, já me recebeu com um sorriso, e eu fiquei muito feliz em ver que ela está mais feliz, né, porque às vezes a gente tem tudo, e às vezes a gente não é feliz. E ela, você vê que ela simplesmente não recuperou, que nem ela diz, não acha que foi 50%, mas o pouco que recuperou do olho direito já foi de grande importância. Então, estamos aqui para agradecer e dizer que quem quiser, os donos dessa ótica aí, dessas óticas daqui de Irassema, se puder doar o óculos para ela, a gente vai agradecer de coração. E quem puder ainda continuar ajudando, mandando aí alguma ajuda na conta dela, a gente, na outra matéria passada, tem os dados dela, a gente vai colocar os dados novamente, e quem sabe se algum filho de Deus não possa doar a cirurgia do outro olho dela, ou o óculos, ou também ainda continuar alguma ajuda para ela, de certa forma, passar para a Cristiane, porque de qualquer forma é de grande importância, ela vai ter, a Cristiane já fez uma ação muito boa, que foi usar o cartão para, que nem ela disse, ficou parcelas de 500 reais, quem puder ainda ajudar, ajude. Coloca mais um pouquinho aí, alguma ajuda financeira, para que a gente possa repassar para a Maria do Socorro, e a Maria do Socorro repassar para a Cristiane, de alguma forma, que a Cristiane já fez uma ação muito boa de utilizar o cartão dela, né? Muito boa, foi muito boa mesmo, porque se não fosse isso, como era que tinha conseguido, né? Com certeza. Então, Maria do Socorro, olha lá naquela câmara, agradeça novamente a todos os telespectadores e as pessoas que ajudaram. Gente, eu agradeço, eu agradeço a todos que me ajudaram, eu agradeço a todos que me ajudaram, agora eu vou tirar meu óculos, para melhorar mais ainda minha visão, se Deus quiser. Pois está bom, gente, muito obrigado. Imagens de Alisson Duarte, para o programa de Assis Silveira, na TV Irassema. Imagens de Alisson Duarte, para o programa de Assis Silveira, na TV Irassema.